Termina no próximo dia 30 o prazo para os pecuaristas imunizar o rebanho bovino de todas as idades. Até o final do mês, cerca de 29 milhões de cabeças em todo o estado de Mato Grosso devem ser imunizadas contra a febre afetosa. Os produtores têm até o dia 10 de dezembro para comunicar a vacinação ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso ou INDEA. Então, a gente já está passando da metade do mês de novembro, a gente tem que atingir o 100% até o dia 30. É num total de um rebanho de 420 mil aproximadamente agora para novembro. E agora que começa o produtor vacina, então ele deixa para vir comunicar mais no final do mês. A gente já deve estar passando dos 40% agora essa semana. O feriado também atrasou um pouco, ficou uns quatro dias fechado, então o produtor às vezes não conseguiu fazer. Mas eu acredito que já está passando dos 40% do total a ser vacinado agora em novembro. A campanha começa de 1º e termina dia 30 e tem até o dia 10 para trazer a nota fiscal no INDEA, comunicar a vacina. Então, a gente trabalha sempre com prazo. A gente tem que fechar esse cronograma, fechar essa campanha até o dia 20 de dezembro e repassar esses dados para o Ministério. Então, é importante que o produtor se atenha para datas para não deixar ultrapassar. Porque se ele deixar de vacinar no período até o dia 30, ele é sujeito a... É sujeito não, ele vai ser autuado. Então, já é um pouco de trabalho a mais para nós, porque tem que acompanhar a vacina, tem que autorizar a liberação dessa vacina. Se ele não comunicar até o dia 10, o sistema automaticamente já trava toda a movimentação que ele tem que fazer aqui no INDEA. Ele não vai poder emitir GTA, não vai poder tirar saldo. Então, o produtor tem que estar bem atento e é importante que essa informação chegue até eles. Apesar de que a gente já está com quase 17 anos aí sem aftosa, então o produtor está bem consciente, está ciente do que ele tem que fazer, mas é sempre importante estar relembrando esses prazos. Então, não adianta o produtor fazer a vacina e colocar na gaveta, a gente nunca vai ficar sabendo, né? A gente tem todo um programa no estado de controle e a única forma que ele tem de ter seu cadastro em dias é fazendo a vacinação e comunicando uma ideia. Porque se ele estiver irregular aqui, ele não vai poder emitir documento para finalidade nenhuma. Nem para o frigorífico, nem fazer qualquer movimentação, nem vender seu bezerro. Então, ele tem que trazer a nota fiscal e comunicar a garantia que ele tem de ter um cadastro em dias e que a gente saiba também que ele fez a vacinação, na verdade. A multa para o produtor que não vacinar o seu gado é de 2,25 PF, unidades padrão fiscal, equivalente a R$ 104,10 por cada animal não vacinado. Em Confresa, cerca de 170 mil cabeças devem receber a dose da vacina. São bubalinos com idade entre 0 e 24 meses, que o pecuarista tem obrigação de imunizar. Segundo o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, em IDEA, Confresa possui 374 mil cabeças de animal.